Música Oi minha gente, quarta-feira já são mais de nove e meia da noite e resolvi começar um vlog aqui porque vamos montar essa árvore de natal hoje, gente já já o Billy deve estar chegando da cutelaria que ele está lá fazendo as facas que ele tem de encomenda para entregar agora no fim do ano pra quem sempre pergunta, o Billy trabalha num escritório durante o dia, num escritório de contabilidade e a noite ele tem trabalhado, gente, minha vizinha está aflambando alguma coisa porque eu fui ali na cozinha agora e eu olhei assim uma labareda saindo até assustei mas ela está aflambando ali o negócio, eu achei que estava pegando fogo agora que eu ouvi, por isso que está esse barulho mas enfim, olha só, misericórdia, 350 assuntos então o Didi trabalha no escritório e a noite ele faz faca, ele é cuteleiro ele começou recentemente, é uma paixão assim pra ele, então ele está muito feliz realizado de estar fazendo as facas enfim, as encomendas, então a noite ele tem trabalhado nisso também, de domingo estava pegando puxado, então ele já está chegando em casa e aí, gente, eu estava aqui descansando um pouco porque hoje foi aquele dia assim que eu fiquei o dia inteirinho pra resolver um problema, sabe, pinturado em telefone, computador quase que eu tive que sair pra ir em banco, mas consegui resolver aqui de casa, graças a Deus na verdade era uma coisa que eu estava, ó, tentando resolver um tempão sabe, burocracia da vida adulta, e hoje rolou aí postei uns trabalhos lá no Instagram estava aqui jantando, até assistindo um pouco de série e aí peguei as coisas, gente, vou mexer com essa árvore, só que ela estava em cima dessa caixa aqui, que é também de coisa de Natal fora aquelas coisinhas que eu comprei, que eu mostrei pra vocês isso aqui era o que eu já tinha, e aí a árvore estava em cima e como eu andei mexendo em cima do guarda-roupa nesses últimos tempos, fazendo aquele destrale gente, eu lembro de ter escutado um barulho de alguma coisa caindo lá atrás agora eu descobri o que foi foi o pé da árvore, e o meu guarda-roupa é praticamente assim impossível de empurrar pra frente ele é muito pesado, e como ele está muito antigo eu não posso ficar movimentando muito ele porque ele desmonta ele não foi muito bem montado então assim, eu só vou desmontar ele quando eu for trocar ou fazer outro, e ela está sem o pé aí eu estava aqui quebrando a minha cabeça, tem essa cesta aqui também aí eu olhei pra ela fiz assim, ó eu até tinha comprado uma saia e tudo pra colocar, e eu acho que eu vou ter que montar ela assim enfiada em alguma coisa a hora que o Billy chegar ele vê se dá pra gente adaptar mas eu quero montar essas coisas aqui hoje, gente porque a gente fica adiando passa um dia, passa outro dia, amanhã a gente monta amanhã a gente monta, já já é ano novo e não monta o árvore ainda então vai na gambiarra mesmo enquanto ele não chega eu já vou armando ela colocando o festão e o pisca-pisca depois ele me ajuda com os enfeites as estrelinhas, enfim mas essa árvore a gente vai montar hoje então vamos lá bom, vou tentar usar esse cestinho aqui de base pra ela esse cestinho aqui é lá do GIG eu ganhei deles no ano passado vários itens de natal pra poder montar uma decoração, sabe? então até que eu não tenho pouca coisa porque eles incrementaram o pouco de coisas que eu já tinha aqui tem um festão, ó tem dessas bolas maiores que eu nem usei na árvore porque minha árvore não é muito grande agora, como eu vou estabilizar a estrutura aqui dentro você tem duas opção amor ou litrão eu achei que eu ia ter que colocar alguma coisa embaixo pra deixar ela mais pra cima pra esses galhos de baixo aqui não ficarem trombando aqui no lado do cestinho mas não, ó é a ponta certinha só abaixar os galhos aqui mas eu tenho que ver como é que eu vou estruturar essa bonita aqui dentro tipo, pra ela não ficar pendendo assim será que eu encho com festão? será que segura? por esse festão aqui por baixo, ó porque como ele é mais escuro e tal tem essas pontinhas brancas eu não vou usar ele de qualquer maneira aí vou por esse verde por cima eu acho que eu vou escurar as bolas na lateral essas bolas maiores que eu não vou colocar nela ai, acho que dá certo, hein? vou ter que montar e deixar ela bem paradinha em algum lugar encher de bolinha aqui, mas não vou poder ficar movimentando ela pra cá e pra lá na hora de limpar vamos ver se isso aqui não vai causar um acidente mas eu vou pedir pro Billy pegar dois pedacinhos de alguma coisa assim e fazer uma gambiar pra gente conseguir apoiar ela depois a gente põe ela eu queria colocar a saia, sabe? mas por enquanto nessa erva de sair a gente vai pôr ela assim mesmo acho que ela não vai parar é! parou! agora pra colocar os enfeites ela vai ficar mexendo então vai dar uma pendida ou outra só na hora que eu colocar ela em algum lugar mesmo que eu acho que vai ser aqui onde tá essa plantinha que ela vai sossegar então é isso vou enrolar o festão nela agora comprei pouco festão, será? vou pôr o festão e depois já o pisca-pisca senão depois fica difícil de enroscar o pisca-pisca com as bolinhas já nela então bora lá eu nunca passei festão porque eu usava a árvore desse jeitinho dela mesmo então eu acho que é só passar ele aqui tipo um galho assim, outro não, assim fazendo tipo um zigue-zague ai gente, não vai dar certo esse negócio ela tá pendendo toda hora, ó eu não vou ter paciência nossa vê, eu acho que vou pegar esse bando de festão que eu comprei aqui e vou usar pra escorar ela ali embaixo deixa mais vazada aqui no meio não façamos movimentos bruscos eu abri bem essas hastes delas aqui de baixo, ó e só coloquei ela parou vamos ver agora na hora de enrolar o festão hello talkness my old friend vou ter que esperar o Billy ele que é o rei da gambiarra que vai dar um jeito nesse pé dela aqui que eu não vou ter paciência pra ela ficar caindo e gente, o natal é isso é a gente criar paciência lembrar do amor porque a minha vontade é de meter o pé nessa árvore mas eu tenho tantas recordações dela tem o vídeo do primeiro natal que eu montei essa árvore aqui e dá uma coisa boa, sabe? então eu vou exercitar minha paciência ela tem um negócio aqui no meio, ó então o pé dela encaixava certinho aqui, ó porque se eu colocar um negócio assim e outro dia assim essa parte do meio aqui não vai deixar entrar até o final eu até pensei, sabe? em cortar alguma coisa usar uma espátula que eu tenho ali mas não sou muito boa com essas coisas a última tentativa antes de desistir pedir ajuda pros universitários, ó eu enfiei as bolas aqui de novo estão até meio apertados aqui por conta dos festões que eu coloquei mas firmou, ó firmou vamos agora na missão de passar o festão ó gente, eu tô ousada tô até virando aqui eu já subo, né? passei ali pra parte de baixo aqui eu vou subindo e deixar ele meio estufadinho assim, né? pra ficar mais natural ainda bem que eu comprei esse, só que deu certinho com a minha árvore olha como deixa bem mais cheia, gente, a árvore só essa parte de baixo que eu vou passar mais um aqui, ó só mais embaixo pra ela ficar proporcional assim, sabe? mas festão é tudo e é barato, né? você não precisa trocar a árvore e deixar ela bem cheia bom, deixei ela bem cheia quase que nem dá pra ver, ó o cesto depois eu vou arrumar ela pra ela não ficar torta mas agora eu vou passar o pisca-pisca, então e a hora que ela aparecer aqui de novo ela já vai tá acesa gente, eu tô aqui dando exato porque assim, por isso que eu gosto de fazer as coisas com calma e acaba que eu sempre espero ter um momento de calma pra fazer as coisas com a correria da vida eu não consigo fazer tudo que eu quero as coisas ficam pela metade o pisca-pisca que eu enrolei na árvore inteira eu até ia fazer assim, ó tirar a mão da câmera fazer aquele negocinho de edição, né? pra ficar legal e, gente, o pisca-pisca não tá funcionando novinho que eu comprei lá no vídeo, ó olha lá, ó tá vendo? não tá funcionando tive que ligar na extensão porque esses dias a gente quase fritou a elétrica da casa, misericórdia não tem mais tomada livre aqui então pus na extensão e, gente, não tá funcionando o pisca-pisca vou ter que tirar esse eu devia ter testado lá na loja e testado antes de enrolar na árvore, né? mas, olha esse é o espírito natalino a gente não desiste pensei que poderia ser a minha extensão trouxe a tela aqui pra ligar nessa outra tomada mas não, realmente é o pisca-pisca cuem, 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 cuem deixa eu testar esse outro, né? antes de enrolar tudo aqui na árvore esse tá funcionando então vamos lá e eu amo esse que é com as lâmpadas coloridas, ó amo eu amo eu amo eu amo eu amo eu amo eu amo até lá eu amo eu amo Tchau, tchau. Tchau. Tô aqui colocando as bolinhas, o Billy chegou e, gente, ó, quando eu falo pra vocês que a paixão dele é fazer faca, é por isso, veja bem esse trabalho. Esse aqui é um dos modelos que ele, que o pessoal mais encomenda no momento, né, amor, porque ele já fez um estilo chefe, enfim, vários tipos de faca, gente, olha isso. Ele faz a faca do zero, veja bem isso, gente, até o cabo, olha esses detalhes aqui na lâmina, olha isso, é mosqueado que chama, amor? Isso. Ó, aí tem o detalhe, olha essa bica, gente, aqui em casa, eu chamo ela, né, eu chamo ela de bica sirica aqui em casa, que esse modelo dela com esse biquinho bem fininho, aí tem essa que encomendaram com o modelo do cabo mais clarinho e essa aqui é igual com o cabo mais escuro, gente, veja bem. Aí ele faz a caixinha, faz o certificado. Gente, esse meu namorido, ele é maravilhoso, amorzinho, arrasou. Inclusive essa é da tua seguidora. Essa aqui é de uma seguidora? É. Ai, que tudo! Obrigada pela confiança, porque, ó, vocês podem ver que o trabalho é top, não é porque é meu namorido não, gente, olha que tudo essas facas. Aí ele faz a caixinha, ó, tem o logo, enfim, ele tem página lá no Insta, quem quiser ir lá seguir, eu vou aproveitar e fazer um jabá, né, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tamo aqui conversando, falando da árvore e tal, eu tava contando o tropé, né, que tava pra deixar ela aqui em pé, enfim, os pormenores. Aí fui tirar, ó, o chapéuzinho que eu comprei de enfeite, gente, grampear a pessoa que embalou, ó, na empresa que fez, grampeou a cordinha aqui, eu fui puxar, ó. Ai, que nervoso, viu? E eu achei tão fofo esse chapéuzinho, vai salvar só esse aqui. E esse eu vou ver se eu... Ah, não dá nem pra abrir ele aqui, ó, ele é costurado. Eu ia colocar ele igual tá ali no pinheirinho. Ô, gente, veja bem quem apareceu no fundo da caixa. Então o que caiu atrás do guarda-roupa não foi os pezinhos da árvore. Tá aqui, ó, misericórdia, tava lá no fundo da caixa. Agora eu vou tirar ela daqui, olha que linda que tá ficando, gente, com todos os enfeites. Essas estrelinhas e o chapéuzinho, sério, sem estrutura. Ai, tô muito apaixonada aos anjinhos. Ai, vou tirar daqui, vou pôr no pezinho, que eu quero pôr o tapete, sabe? Apesar que o Billy falou que ficou lindo, assim, dentro do... Do negocinho aqui. Só que eu vou colocar ela nos pezinhos pra gente ver se fica legal com o tapete. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá tudo acontecendo, gente. A lâmpada aqui do nosso ventilador do quarto quase que cai na gente essa noite. A gente começou a escutar um barulho. Um tec, 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 tec. O Billy viu que ela tava soltando misericórdia. Ele tá aqui tentando apertar. A gente dormiu. O que que tá acontecendo, amor? Tá tudo dando perrengue aqui nessa casa. Tá complicado, né, amor? Tá, amor. Mas vamos que vamos, né? O Billy tava ali ainda mexendo na lâmpada. Agora que ele terminou. Mas, ó, saiu a árvore de Natal, gente. Coloquei aqui nesse canto. Aí peguei uns outros itens de decoração. Coloquei aqui nessa parte do rack. Peguei um festão. Aí eu enrolei nele um pisca-pisca que eu tenho. Que é de... A pilha. Vou mostrar pra vocês como é que ele é. Aí peguei aquela cordinha, tá vendo? De bolinha. Coloquei aqui também. Coloquei uma das renas aqui nesse canto. Outra tá ali no balcão. Ó, ele é a pilha, tá vendo? Aí eu deixei escondidinho aqui no canto. Atrás do vaso. Deixa eu apagar a luz pra vocês verem como é que ficou bonitinho. Ó, que gostoso. No clima de Natal. Esse fio tá atravessado aqui porque a gente tá sem tomada ali. Mas a gente vai comprar esse... Amanhã. Amanhã, né, amor? Tá, ó, adiando, mas não vai comprar amanhã. Pra deixar tudo bonitinho pra esse fio não ter que ficar esticado aqui. Ainda quero colocar o outro pisca-pisca que eu tenho. Que eu tenho mais um pisca-pisca que tá aqui. Que ele tá meio com mau contato, sabe? Mas eu quero colocar ele em outro lugar. Não é mau contato. É que aquele botãozinho que você muda o negocinho de piscar, ele tá ruim. Então, pra colocar na árvore não ia tá legal. Por isso que eu comprei aqueles outros. Ainda bem que eu comprei dois, né? Porque pelo menos um tava funcionando. Essas mesas aqui eu quero colocar na porta do nosso quarto. Amanhã eu termino. Essa plaquinha eu vou colocar ali na porta. Enfim, isso aqui eu vou guardar aqui depois que eu não usei tudo, né? Vou ver se eu uso na decoração do resto da casa. Eu deixei outra rena aqui, ó. Do lado da cafeteira que tá aqui no balcão por enquanto. E aí, gente, achei elas tão lindas. Se você não assistiu o vídeo das comprinhas de decoração de Natal, já tá aqui no canal. Eu mostrei em detalhes, sabe? Tudo que eu comprei, que eu usei aí na decoração, a loja, enfim. Hoje eu lavei os paninhos de cozinha. Eu deixo untar um tanto. Tava até falando lá no Insta. Eu deixo untar um tanto. Aí só coloco na máquina. Deixo bastante tempo de molho no sabão. Depois faço a lavagem normal. Aí pendurei aqui. Eles já tão até secos. Mas eu vou recolher amanhã. Na hora que eu levantar, eu recolho. E aí já aproveito pra dar uma limpadinha aqui nesse chão. Mais cedo eu lavei uma rasteirinha que eu usei. Ali tá o sapato do Billy. E eu vou colocar a louça na lava-louça, que tá aqui na pia, ó. Porque amanhã eu acordo e tá tudo limpinho. Ainda cabia muita coisa. Mas eu não tenho mais nada pra colocar. E eu vou pôr pra lavar. Nem vou usar o aqua spray, que é a função que a máquina só joga uma água, sabe? Porque basicamente, gente, a maioria dos dias, essa é a nossa louça do dia a dia, quando tem comida pronta. Que era o caso de hoje. Então, não tem muito o que colocar mais do que isso, ó. Vocês podem ver que a louça tá bem sujinha. Inclusive, eu vou aproveitar pra testar esse sabão que eu comprei lá no Suns Club, que eu mostrei pra vocês. Eu tenho usado o Finish em pó a maioria das vezes, né? Porque, como eu não costumo sempre encher muito a máquina, eu uso o tablet só quando tem louça muito engordurada, muito suja. Nos outros dias eu uso em pó. Então hoje eu vou testar esse aqui, que eu ainda não usei. Fui olhar aqui no modo de uso, se tinha alguma instrução especial e tal, porque não tem um medidorzinho que nem o outro, né? Que ele vem nesse, tipo, uma garrafa. Então eu vou só colocar aqui no próprio reservatório da máquina, ó. Tem um mínimo e um máximo ali. Quando a máquina não tá muito cheia, eu nem coloco muito aqui, senão a louça fica com excesso de sabão. Sabe? Fica uns cristalzinhos na louça. Vou colocar esse tanto aqui, ó. Geralmente os produtos da Sif são bem potentes. E boa. Secante eu não preciso repor, que eu coloquei esses dias. E esses potinhos estão aqui em cima, que eu tirei louça da máquina. E como é potinho plástico, ela não seca bem, tá vendo? Porque fica água nesse vão, então não seca. Aí eu deixo aqui em cima da máquina. Como ela esquenta, rapidinho esses potinhos aqui estão secos, aí eu guardo junto com essa louça aqui. Aí eu vou colocar nessa função dia a dia mesmo, que ela faz toda a função. E amanhã cedo a gente se vê. E amanhã... E amanhã... E amanhã... E amanhã... E quinta-feira de manhã por aqui, gente. Vou ajeitar um cafezinho pra mim. E olha como dia amanheceu hoje. Bonito que só. Vou tomar só uma bebida dessa aqui de mocatino canela. Deixa eu até ligar a minha máquina aqui pra poder... Ela aí funcionando. E deixa eu mostrar pra vocês a louça que eu coloquei ontem. Ai, que del... Gente, sério. Isso aqui é tudo na minha vida, ó. Tudo limpinho. Lembra que aqui tava tudo sujo, ó. Tudo limpo. Panela limpa lá pra trás. Tem prato, ó. Fica tudo limpinho mesmo, gente. Tudo de bom. A sujeira, pra quem tem dúvida, cai ali embaixo, ó. Tá vendo? Então, agora que eu tiro a louça, eu tiro esse filtro aqui, lavo ele. Às vezes eu passo uma buchinha aqui, tá vendo? Que acumula uma sujeirinha. Então eu passo a bucha aqui, ó. Não passo com muito produto nada. Só passo com um pouquinho pra poder tirar essa sujeira. E boa, ela tá pronta pra outra. Aí vez ou outra, tem que tirar também essas hélices aqui pra poder lavar ali na torneira. Porque elas vão entupindo, assim, os buraquinhos. Porque tem uns buraquinhos aqui, ó. Tá vendo? Esses buraquinhos aqui que jorram a água. E não tem uma aqui em cima. E uma coisa que você tem que sempre se atentar. Quando vai colocar a louça. Se elas tão girando, ó. Porque se você colocar uma coisa muito alta aqui. Ela emperra, não gira e não lava a louça direito. Aí essa de baixo, ela é bem grandona, ó. Então você sempre tem que ver se elas tão girando antes de fechar a máquina e botar pra funcionar. Então, vez ou outra eu tiro, né. Essas hélices pra limpar. Tiro essas partes aqui também e dou uma lavadinha. Mas como a maioria das vezes ela mesma se lava, né. Então eu não fico muito encanada com isso aqui, não. Mas é com as hélices mesmo. E o filtro ali embaixo. E ó, os potinhos sequinhos. Agora é só guardar. Essa cápsula aqui eu acho que faz com quatro pontinhos. Mas eu sempre faço essas cápsulas cremosas com a menos, que eu gosto mais. Hum, esse cheirinho de camela. Fazia tempo que eu não bebia essa. Aí agora eu vou lá pro computador editar esse vlog e eu continuo ele pra postar aqui no canal amanhã, tá bom? Porque como eu não consegui postar vídeo ontem, tô aqui pra postar esse pra vocês e amanhã outro vídeo normalmente. Tá bom? Então a gente se vê. Muito obrigada pela companhia. Deixa seu like se você puder, se você gostou do vlog. Seu comentário aqui embaixo pra gente interagir, trocar figurinha. E se inscreve pra você não perder os próximos vlogs também, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau. Tchau.